Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Free Session E é isso galera, são 7h30 da manhã e vamos começar o Free Session com o Jean, o Ganja Se você é novo no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo A gente acabou de passar de 18 mil inscritos E se você já é da casa, também seja muito bem-vindo Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei qual que é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo E não deixe de deixar o seu curtir É importantíssimo para seguir os vídeos tendo mais relevância aqui no canal Demorou? É nóis! E aí Molesk Salve E aí, vamos mostrar para a galera o Falezinho Matinal, uma Sessionzinha de boa? Bora Então a hora que você quiser começar Nossa, o Falezinho está da manhã na pista aí E é isso galera, pegou, pegou as linhas que estão por vir, segue no vídeo E aí 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 Tá maluco Pegou esse kind Molesk Mano Se esse kind Não merece seu like, mano Se esse vídeo não merece seu like Eu não sei mais o que merece Demorou? E a importância galera De outros quadros Sem ser vlog Sem ser dica de manobra Como esse Free Session Como o Best Off das pessoas O Best Off É para mostrar galera É Mais os caras que fizeram história Tá ligado? Seria o melhor de cada um Tá ligado? E como esse quadro Free Session também É importantíssimo Vocês verem As caras novas E esse rolê mais livre na pista O cara chegar E gravar um vídeo No flow É o rolê dele Deu o rolê dele diário Não é um vídeo que o cara Para, se dedica Fazer manobra por manobra Uma mais foda que a outra Tá ligado? E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação E não deixe de acessar GoRoller.com.br Ou chamar a gente no Whatsapp É isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON